E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Leonardo Queiroz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na tela do canal GamesMS. E hoje vamos tratar de um assunto que, meu irmão, muita gente tá tendo dificuldade danada nesse jogo do Fórmula 24, que é RS, bateria, durante a classificação. O pessoal me pediu bastante, eu ia trazer um vídeo sobre setup, eu ia falar assim, pô Queiroz, ajuda a gente aí, né? Então eu vou trazer pra vocês aqui um guia que vai funcionar tanto para a pista do Bahrein, como para qualquer outra pista dentro do jogo. Pra você entender como é que você vai gerenciar essa bateria dentro do jogo do Fórmula 24 na classificação. Então se você curte esse tipo de conteúdo, claro, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ficar com a gente, ativar o sininho. Todo dia o Queirozinho traz conteúdo pra tentar ajudar você que tá do outro lado da tela a melhorar ainda mais sua performance, né? Isso daqui foi uma coisa que eu percebi bastante na pista lá da Bélgica, cara. O pessoal gastando bateria em pontos que não precisa e faltando bateria na hora do final ali da volta, né? Por isso que os tempos acabam ficando altos. Isso acontece aqui no Bahrein também demais. Então eu vou passar pra você um tutorial, é só você seguir a lógica da pista do Bahrein em qualquer pista, tá? E eu vou passar isso com muita atenção e carinho pra você que está do outro lado, pra você nunca mais ter problema com bateria dentro do jogo do Fórmula 24 na classificação. Show de bola? Bacana, meu irmão? Ô, rapaz. Lembrando que todos os vídeos aqui do canal, né, quando eu estou jogando, são com os setups do Queirozinho, setups que eu mesmo elaboro. Até digo que no dia que eu conseguir andar, o que eu sei fazer setup, eu vou dar trabalho, né? Setupzinho eu digo pra você que é muito bacana. Tá na descrição do vídeo aí, se você quiser também ajuda bastante o canal, tá? E é isso, cara. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp, também tá na descrição do vídeo. Se você quiser participar das nossas corridas, tem o meu WhatsApp na descrição também. Bacana? Vambora, meu irmão. Vamos pra pista. Vamos pra pista. Ó. Então é isso, cara. Vamos lá. Vamos dar uma voltinha. Ó. Deixa eu só... Deixa eu só contar pra você aqui o seguinte. Existem algumas coisas que você tem que saber aqui de cara, tá? De antemão. Duas regrinhas simples. Entenda. Isso aqui você não vai encontrar em canto nenhum do YouTube, tá? Eu vou ensinar pra vocês duas regrinhas pra você saber se você já tá lascado ou não na sua volta. Uma. Sua bateria ali está abaixo de 10%. Se a sua bateria estiver abaixo de 10%, acabou a sua volta. Beleza? Bateria abaixo de 10%, não existe mais ERS. Ponto. Já perdeu potência. Você não pode chegar em nenhum momento da sua volta com menos de 10% de bateria. Acabou. Primeiro ponto. E você não pode, em momento algum, zerar aquela barrinha verde que tá ali embaixo. Você não pode chegar em nenhum momento da volta abaixo de 10% de bateria e nem com aquela bateria, aquela barra, né, verde, ao lado ali do ERS, né? A barra verde é amarela, a barra de cima é verde. Você não pode secar essa bateria, cara. Você não pode secar ela. Beleza? Não pode. Aquela barra verde não pode estar seca em nenhum momento da volta, tá? Vamos lá. Ó. Aqui, você só vai colocar... Você só vai colocar o botão de volta rápida depois que você fizer a última curva. Beleza? E aí tem o macete. Gente, você não vai abrir a volta usando o botão de ultrapassagem. Você vai usar o botão de ultrapassagem antes de abrir a volta. Por quê? Se você tá com o botão de ultrapassagem depois da linha de chegada, tu já começa a consumir aquela barra verde da volta, cara. Ali é a barra da volta. Então, tu tem que começar a volta com ela cheia. Entendeu? Você vai ver, ó. Ó. Eu vou botar o botão de ultrapassagem aqui antes de abrir a volta. Vou levar até 80. Pronto. A partir daqui não existe mais botão de ultrapassagem. Entendeu? Não existe mais. Como é curva lenta, eu vou botar pro médio. Vou botar pro médio. Beleza? Médio. Quando eu fizer aqui a tangência, volta rápida e ultrapassagem. Volta por volta rápida. Pronto. Volta rápida, né? Não ligue pro tempo, tá? É só pra você aprender curva. Você mantendo volta rápida, vai fazer essa tangência aqui, tu joga pro médio. Médio. Mantenho no médio. É uma parte um pouco mais lenta da pista. Mantenho no médio. Aí tu vai, volta rápida. Ultrapassagem. Usou um pouquinho de ultrapassagem? Volta rápida. Quando chegar na curva, tu vai jogar pro médio de novo. Volta rápida. Ultrapassagem. Lembrando que tu não pode consumir aquela barra verde toda, cara. Tu tem que ter aquela barra verde. Entendeu ou não? Tu tem que ter aquela barra verde. Se não, acabou tua volta. E olha como a gente tá chegando com a barra verde gigantesca pra esse final, ó. Olha como a barra tá legal. Olha como a barra tá bacana pro final da volta. Tá vendo? Aí, ó. Pronto. Tu tem botão de ultrapassagem agora. E tu vai ter também botão de ultrapassagem pra última curva. Né? Em momento algum, a barra verde ficou nem longe. De acabar. Ó, ó. Vai acabar agora. Aí tá acabando junto com a volta. E não ficou abaixo de 10% em nenhum momento. É só você seguir esse tutorialzinho, cara. Siga isso. Tá? Em todas as pistas. Curva lenta, você vai jogar pra bateria no médio. Curva lenta, você joga pra bateria no médio. Não existe erro, cara. Não existe erro. Vamos de novo. Vamos de novo. Fazer um pouco mais rápido agora. Tentar acelerar mais um pouquinho aí. Beleza? Cara, é só seguir esse padrão. Curva lenta. Segunda, terceira marcha. Você pode colocar ali a bateria no médio. Aquele miolo lá. Mesmo sendo de sexta marcha. Tu pode colocar lá pra poder dar uma economizada na tua bateria. Chegou no hairpin? De novo, cara. Entendeu? Curva... Curva... O ideal é em curva rápida você deixar no volta rápida, tá? Mas ali como é uma seção de miolo, aqui no meio do Bahrein, dá pra usar no médio ali, né? Aquela... Aí é bom, hein, que heróizinho? Vambora. 80%, ó. Show. Aí tu vê que a barra verde, ela enche de novo, né? A barra verde, ela enche de novo. Aí vamos lá, meu irmão. Mesmo padrão. Médio. Passar um pouquinho do ponto. Beleza. Ó. Mantenha o médio. Vambora. 60%inho. Volta rápida. Volta rápida. Show de bola. Tá bacana. Chegou aqui? Médiozinho, ó. Médiozinho. Não vai matar ninguém, médiozinho. Tranquilo. Médiozinho. Show. Botãozinho de ultrapassagem. Volta rápido. Vai voltar pro médio. Vai voltar pro médio. Ó. Volta rápido. Ultrapassagem de novo. Levou até 50%. Pronto. Mantendo volta rápida. Tá de boa. Volta rápida. Mantendo volta rápida. Vambora. Ó como é tranquilo. Ó como é de boa. Ó como é tranquilo. Botão de ultrapassagem. Levou até 40%. Tem 40%. Tem bateria verdinha ali, ó. Pronto. Terminar de boa. Volta. Quarta marcha de novo. Volta rápida. Chegou na reta. Com bateria verde. E acima de 10%. Pronto. 28,6. Vai abaixando a volta, entendeu? Você vai pegando ali o jeito, né? A gente não tá fazendo as voltas perfeitas aqui, porque quando tá na placa de captura, fica um pouco de lag pra mim aqui, tá? Deixa eu trocar aqui o lugar da placa de captura, cara. Que aí pode ser que eu acerte uma volta um pouco mais rápida, viu? Porque vocês gostam, né? Vocês querem ver uma volta rápida, né? Aquela no ápice. E eu tô fora tudo, né? Eu tô fazendo a volta e guiando vocês, né? Acaba que perde um pouquinho do feeling. Fazendo a volta e ensinando é difícil, cara. É todo mundo não, hein? É todo mundo não, meu parceiro. Voltamos aí já com a imagem. Show de bola. Ih, rapaz. Acabou o quadro. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Beleza? É só você seguir esse padrão, cara. Lembrando, as duas regrinhas simples. Você não pode, em momento algum, ter menos de 10% de bateria ou mesmo... Você ter aquela bateria, aquela barra verdinha zerada. Não pode. Em momento algum da volta. Por isso que você tem que dosar com o médio, tá? Por isso que tem que ter o médiozinho por ali. Entendeu? Se não, você vai secar a bateria, cara. Não tem como. E use o botão de volta rápida, ultrapassagem, antes de abrir a volta. E faça um cálculo pra ver se o tanto que você gasta de bateria antes de abrir, vai te prejudicar, principalmente na parte final, ali, da volta a menos de 10%. Ó, médio. Médio. Só bota o volta rápida, ultrapassagem, depois da tangência. Pronto. Leva até 60 ali, ó. 60, volta rápida de novo. Volta rápida. Acabou aqui, você bota no médio. Mantenha no médio. Herpim. Ó, volta rápido, ultrapassagem pra acelerar. Volta rápida. Vai voltar pro médio. Volta rápida. Ultrapassagem. Levou até 50. Você tem que saber o padrão, né? Ah, eu posso levar até quanto nessa reda? Posso levar até quanto? Entendeu? E aí você vai fazendo o volta e vai entendendo, cara. Pra, de novo, não ficar abaixo dos 10% e nem também com a barra verde seca, cara. É só isso. Você tem que entender só isso, gente. Porque se você não entender, você termina a volta sem bateria, cara. É isso. Ó, ó. Sempre termina a volta com bateria, ó. Ó, agora foi 27,7, né? E aí a volta vai abaixando, cara. É só tempo. Cada volta, você pode ter certeza, você pegando um jeitinho. A cada volta o tempo vai melhorar cada vez mais, cara. Até você chegar num patamar de um 26 no quadro. Não tenho dúvida, você consegue chegar, né? Vamos lá, meu irmão. Agora tem que ter bateria a volta toda. Não tem. Já era. Né? Isso daqui, lá na Bélgica, também o pessoal não... Cara, o terceiro setor da galera já era sem bateria nenhuma, meu irmão. Aí não tem tempo mesmo, não. Aí não vem pra 41 nunca, né? A volta. Aí não vem pra 41 nunca. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Vamos lá, fazer a última pra vocês aqui. É só você seguir esse padrão. Curva lenta. Curva lenta, tu joga pro médio. Pra poder manter a bateria viva, pras retas, cara. Tu tem que ter bateria pra reta, não é pra curva não, meu parceiro. Entendeu? Ó, vamos lá. Primeira curva, médio. Vambora. Médiozinho. Pronto. Fez a tangência, volta rápido, ultrapassagem. Levou até 60. Pronto, volta rápido. Tutorial mais completo de RS da história. Sexto. Aí botou o médio. Mantenho no médio. Ó, ó que facilidade. Médio. Médio. Volta rápido, ultrapassagem. Acelerou, volta de novo, volta rápida. Médio. Médio. Ah. Que pena, hein? Que pena. Ela voltava muito limpinha, né? Vamos pra ir de novo? Vamos pra ir de novo esse herpinho aqui? Esse herpinho aqui é difícil, cara. Que curva difícil. Principalmente com aquela barra ali. A barra ali das posições no meio, né? Nossa senhora. Uma atrapalha, hein? Vambora. Levou até 50. 50% e volta rápida de novo. Quarta marcha. Quarta marcha. Volta rápido. Não precisa de ultrapassar aqui, não. Aqui não precisa de ultrapassar. É só voltar rápida, tá ótimo. Volta rápido. Aí joga pra quarta. Raspou na zebra. Ultrapassagem. Até 40. Pronto. Ela volta ou volta rápida de novo. E é isso, cara. E aí você vem pra fechar, ó. De boa. Sem comprometer a bateria em canto nenhum. Pronto. Volta rápida. Não pode secar a bateria verde, ó. Tá vendo, ó? Ó. Quando acaba, acaba na linha de chegada. Acabou-se. Acabou-se. Ela tá em 27 baixo. Você tá vendo? Cara, é só você seguir esse padrão do Queirozinho. Siga o padrão do Queirozinho. Queirozinho é um pai, né? Isso daqui, meu irmão. A galera cobra. A galera cobra pra poder disponibilizar isso daqui. Né? Conheço muita gente que cobra pra poder dar uma aula dessa daqui. Queirozinho dá aula dessa de graça. Pra você entender, finalmente, como é que é essa questão da bateria no Fórmula 1-24, cara. Você entendeu isso aqui, você tá pronto pra batalha, meu irmão. Acabou. Ninguém te pega mais. Né? Se você, meu irmão. Se você seguir o que tá aqui nesse vídeo. Você já tá na frente de muita gente. Em qualquer pista. Não tenha dúvida. Ó. Vamos lá. 80%. Se você seguir o padrão aqui do Queiroz da bateria nessa volta aqui, ó. Você pode desistir que seu tempo vai abaixar. Abrir com 80%. Né? Volta rápido. Médio primeiro a chicane. Médio. Médio. Eita. Agora travou até a traseira. Mas vamos lá. Volta rápida. Aí você coloca ultrapassagem. 60%. Show. Vambora. Quarta marcha. Volta rápida. Aí tu vai agora, ó. Miolo. Aí tu vai meter o médio. Médio no miolo. Ó. E vambora. Não precisa ser a volta perfeita. Só você entender a bateria, tá? Aí vem. Eita. Mas derretei. É meio difícil entender a bateria, né? Que ela é. Ó. E aí, meu irmão. Volta rápida. Aí voltar pro médio. Médio. É. Agora a gente acerta aqui, né? Leva até 50%. Volta. Volta rápida. E é assim, cara. É assim. É assim. Você tem que fazer várias vezes pra poder tatuar na sua mente, entendeu? Tem que fazer isso aqui pra realmente tatuar. Ó. Tem que saber quantos porcento tem que chegar nessa curva. Quanto que eu posso gastar? Ó. Aqui. Pronto. Você vem. Joga até 40%. 40%. Acabou-se. Solta. E assim você vai ser na leg, cara. Jogou. Quarta. Voltando a ultrapassagem. Pronto. Chegou ali. Você viu que vai secar o verdinho. Tira o voltando a ultrapassagem. Não adianta secar o verdinho. Acabou-se. É só você seguir esse tutorial, meu irmão. E ser feliz, cara. Coloque em prática essa questão de economizar a bateria onde não precisa e usar onde você realmente necessita. lembrando, não pode secar a barra verde e você não pode ter menos de 10% da bateria em canto nenhum da pista. Teve 10% a menos. Ou menos. Secou a bateria verde. Acabou sua volta de classificação. Se você seguir do jeito que está aqui, eu tenho certeza que na frente de quase 90% da galera, você estará. Então, se você chegou, óbvio, até o final do vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, comente também, compartilhe com seus amigos, aqueles seus amigos que você quer ajudar. Mande para eles, mande nos grupos que vocês estão também, porque esse tutorial aqui eu tenho certeza que você não vai encontrar em canto nenhum, em nenhum idioma, do jeito que foi passado aqui. Na pista, ensinando, na prática, como você deve usar aí a sua bateria durante as classificações. Beleza, gente? Um forte abraço do Queiroz. Um cheiro. O que o disse muito bem. Fui.